Se quiser tocar toque, ou quiser tocar escuta, eles pensaram que não são mais um, caralho, filha da... Vem com DJ e NPSIZE que ele é mó piranha, vem com DJ e WIZARD que ele é mó piranha, ele te bota soca soca sem nem te preocupação Ele te bota soca 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 sem nem te preocupação Ele te bota soca 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 sem nem te preocupação Depois do bailão, você vai pra minha deda soca 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 na você Ele te bota soca 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 so can nem te preocupação Elite bota, toca, soca, 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 soca sonido em que preocupas Vem no risk, um pushing mas acrílicas 50 penso, talvez, em terra suas noção mais, olha, é verdade Elite bota, toca, soca, soca sem interpreocupas Ele te bota soca, 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 sem nem te preocupação Ele te bota soca, 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 sem nem te preocupação Ele te bota soca, 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 sem nem te preocupação Ele te bota soca, 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 sem nem te preocupação Ele te bota soca, 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 sem nem te preocupação Se quiser desistir, se quiser desistir Se quiser desistir, desistir, baixo Ele precisa de nossos pais E na hora de ira na